Neste momento em que toda a população do mundo está apreensiva com mais uma peste, com mais uma doença, uma pandemia, eu peço a todos que envie esta luz para as pessoas que você ama, aqui na tua cidade, no teu estado, no Brasil e no mundo, que esta chama representando Deus, Jesus e o Espírito Santo, representa também anjos que Deus está enviando agora para a pessoa que você ama, onde quer que ela esteja, juntamente com esse versículo da Bíblia. Salmos 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Nele confiarei, porque Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarei seguro. A sua verdade é escudo e bloquel. Não temerei espanto noturno, nem peste que voe de dia, nem mortandade que assola a escuridão. Se você crê, se você precisa, mande, envie essa luz para a pessoa que você ama. Deus abençoe e vamos orar com fervor de joelhos, pedindo ao Deus Todo-Poderoso e a seu Filho Jesus Cristo, que mande socorro para todos aqueles que nós amamos, para a nossa cidade, o nosso Estado, o nosso Brasil, as nossas autoridades e todos os povos do mundo.